E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Romney K1 E hoje a gente vai jogar mais um jogo de estratégia em co-op aqui com o nosso amigo GamerBootBR E eu peguei aqui o Brasil e o Gamer pegou o Peru, porque a gente vai se ajudar na dominação global da América do Sul, né Gamer? Tá, já vamos começar aqui, fazer as primeiras coisas Já vou despausar o jogo aqui hein Gamer, já tá rolando, dá pra ver que já tá O planeta já tá de manhã aqui amanhecendo, a noite tá indo embora Eu vou pegar aqui a primeira tecnologia, vamos pesquisar O ruim é que o Brasil é meio lixoso nesse jogo aqui no início, mano Vou pegar... vou investir... vou investir em indústria, Gamer Indústria, ferramentas de máquina básica, capacidade de eficiência de produção Eita mano, que isso? E a segunda... Se eu não dominar o bagulho aqui do lado eu não vou poder fazer fábrica direito Que triste E eu vou pegar esse engenheiro mecatrônico aqui Engenharia eletrônica Menos 2% de tempo de pesquisa Eu tô estudando arma, meter tiro nos vagabundo Se eu for depender de arma aqui eu tô lascado, não consigo produzir nada aqui no Brasil Esforço, agora tem um foco nacional aqui em árvore de foco do Brasil Temos esforço em exércitos, esforço em aviação, esforço em navios, esforço industrial Hum... eu vou pegar isso se fosse industrial Já colocou aí o teu foco, Gamer? Já Começar nas indústrias Eu também Vamos focar em crescer primeiro o país Pra depois fazer as tretas logo Eu tô precisando de recurso, hein? Tô com falta de recurso aqui Falta de ferro Aço Tem aço aí, Gamer? Hum... não Sobrando? Tô comprando da Argentina Ah, meu Deus Estamos fortalecendo nossos inimigos boludos Pera aí Caraca, o Equador tem as Ilhas Galápagos Eu não sei de quem que eu vou pedir o aço, mano Pega-te alguém aqui perto pra não roubarem teus navios Vou pedir dos Estados Unidos aqui Mano, eu não tenho nem estaleiro, velho Eu também não sei se eu tenho Ó, divisões não designadas A gente não criou um exército aqui Deixa eu criar aqui o nosso exército brasileiro Mano, eu já vou declarar a guerra Eu já vou declarar a guerra Não dá pra declarar a guerra no início se eu já virar, cara Não, eu já vou fazer o negócio Justificar, né? Fazer a justificação Isso Eu esqueci como é que eu criei exército, Gamer Tá, achei Novo exército É recrutar e implantar Vamos colocar um general aqui, ó Tem o general Mascarenhas de Moraes E o general Eurico Gaspar Dutra Vou pegar ele, hein Gaspar Dutra aqui Nome do nosso exército 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 Canarinho Aê, nosso exército brasileiro aqui Como é que treina? Eu esqueci, dá pra botar ele pra treinar? Acho que tem uma função aqui, né? Como que faz? Eu não lembro Como que deixa treinando, Gamer? Você que é o prosão dos exércitos Clica na engrenagem Na engrenagem Engrenagem, mano? Tá doido? Clica no comandante E na engrenagenzinha Clica no comandante E na engrenagenzinha Meu Deus Onde é que tu tá vendo Essa engrenagem, Gamer? Ali, mano Tem uma engrenagem Eu tô vendo nada De engrenagem aqui Deve estar muito cego Ah, cheio Por que tu não falou Que tem duas armas Na frente da engrenagem? Ah, porque Não sei não Pronto O exército Tá treinando Os caras tão fazendo Agachamento ali, ó Temos aqui a cidade de São Paulo Cidade do Rio de Janeiro O que mais? Cidade do Recife Fortaleza Belém Só que as cidades principais São essas aqui Onde é que fica a capital mesmo? República do Amém A capital fica no Rio de Janeiro Aqui, ó Ok E agora o que a gente precisa? Fábricas civis disponíveis aqui Vamos construir Mais e mais Fábricas civis Porque quanto mais Fábricas civis Mais rápida é a construção Das coisas Que a gente pode colocar aí Futuramente Vou colocar mais uma Fábrica civil Pra construir aqui Onde mais? Aqui também No Rio Grande do Sul Mais duas aqui Te mandei amizade Aumenta a velocidade Um em Santa Catarina Pera, mano Tô dando ordens De construção aqui, rapaz Calma Pronto Ordens de construção Já dadas Tem um fábricas militares Livres O que é isso aqui? Pedido de pacto De não agressão Do Peru Peru Quer que nós Assinemos um pacto De não agressão Eu sou o senhor Getúlio Vargas E eu vou aceitar Vamos fazer amigos Aqui na América do Sul Para dominação global Do mundo Fábricas militares disponíveis Eu tenho aqui Equipamentos básicos Equipamento de suporte Vou aumentar aqui A produção Quantas fábricas eu tenho Só dá Só dá pra botar mais uma Só tenho três fábricas Militares Tem quantas? Eu tenho fábrica Militar Eu tenho uma Caramba A gente tá ruim aqui Não vai fazer exército nunca E eu tenho dois Estaleiros navais Aqui Deixa eu botar pra construir Um navio Primeiramente Deixa eu ver quais navios A gente tem aqui no Brasil Né mano A gente tem treze navios Em dois esquadrões Aqui Eu acho que Tu não tem navio? Tenho Tenho Tá patrulhando Ah Eu tenho oito Contra-torpedeiros Dois cruzador leve E dois encoraçado O que é bom fazer Hein? Ah Deixa eu patrulhando Só temos um submarino Eu acho que eu vou investir Em mais Contra-torpedeiros Mais Contra-torpedeiros Pronto Colocar duas Dois estaleiros Produzindo contra-torpedeiros Eu já vou começar A fazer guerra Contra o Equador Preciso de treinar Divisões básicas Aqui Divisão de infantaria Mas eu não tenho recursos Pra isso Equipamento insuficiente Para o treinamento Mas eu já vou deixar Treinando Espera menino Pronto Botei velocidade 3 Deixa o jogo Um pouco bugado Que isso? Já estou com falta De recurso de novo Petróleo Comprado dos Estados Unidos Não Comprado da Venezuela Que mano? Venezuela vai ficar Forte aí A gente está Enriquecendo os caras Não, mas ele tem que ser Estados Unidos Ah, mas Estados Unidos Não é nosso inimigo Não ainda É, mas ele vai virar Fascista daí Não, eu sou Estado novo Que fascista Rapaz Deixa eu já Justificar aqui Guerra contra esse Paraguai Aqui mano O cara tem pouco Exército mesmo Eu vou pegar eles aqui Não dá Organizar golpe de Estado Justificar o objetivo De guerra A gente precisa Que a tensão mundial Esteja em 50% Ô game Manda aí Fascismo pra mim Ah, eu preciso de poder Político Eu não tenho Porque como Estado Novo Não dá pra fazer Guerra não Preciso de fascismo Aí eu não posso mandar Eu tô sem poder Político direito E se eu pedir pra Hitler Será que ele manda um pouco De fascismo pra gente Talvez Vou melhorar as relações Com ele Custará 10 Para começar a melhorar As relações Com Hitler Ok, vamos enviar Uma delegação Para o terceiro Hash Alemão Vamos fazer Amizades Com os nossos Amigos nazistas Porque só assim Pra gente Poder realizar O nosso plano De domínio global Né gamer Sim Ah, meu Deus Remilitarização Da Renânia Isso é preocupante Gime Hash alemão Está se movimentando E acabamos De concluir O foco nacional Esforço industrial Vou pegar um novo Foco nacional Aqui Vou pegar esforço Vou pegar esforço Em armamento Que eu vou ganhar Mais um de fábrica Mais uma fábrica Para produção de armas Isso é muito bom Só cara Em esforço Para armamentos E eu tenho Decisões Disponíveis Aqui Também tenho Promessas De paz O que eu ganho Com isso aqui Promessas De paz A história Nos mostrou Os Caralho A história Nos mostrou Os horrores Da guerra Não podemos Deixar que isso Se repita É hora De nossa nação Conhecer A paz E a prosperidade Concorda com isso Gamer É Eu mandei a coisa de guerra Para o Equador Por 90 dias A gente vai ganhar Estabilidade semanal Mais 0,50% Suporte de guerra semanal Menos 1% Ganho diário De poder político Menos Negativo Que era isso não Vai acabar com o meu poder político Sem isso eu não consigo Declarar guerra a ninguém E o que eu quero mais É ver o circo pegar fogo Então Não E 14 dias Eu pesquiso Engenharia Mecatrônica A gente acabou De descobrir A nova tecnologia Eu não lembro O que que era Engenharia Mecatrônica Vou investir Agora Mano Acho que eu vou Começar a investir Opa Ganhamos um bônus Aqui Mais 50 De bônus De pesquisa Em edificação 84 dias Tempo de pesquisa 83 Vou pegar isso daqui Dá o que? Dá mais Velocidade de edificação Mais 10% Velocidade de reparos De fábricas Mais 10% Vamos ver como é que tá O planeta aqui Treta louca Eita mano Tá rolando uma guerra civil Louca Lá na Espanha Deixa eu ver aqui É Espanha nacionalista Contra Espanha republicana Treta muito louca Rolando a batalha naval Aqui também Essa treta é muito louca Deixa eu ver aqui O ruim é que o A Como que é o nome? Acho que é Fumaça de guerra né Fumaça de guerra Não deixa a gente ver nada Tá tudo oculto aqui Que a gente não é aliadinho Dos caras Só dá pra ver uns negocinho Aqui ó Uns iconezinho De explosão Se a gente fosse aliado De algum deles A gente conseguiria Ver eles lutando É Taragossa É parece que a Espanha nacionalista Tá levando A vantagem aqui mano O Peru tem um Muito rio velho E muita montanha Tá louco Quem que é os fascistas Aqui? Espanha nacionalista É fascista Espanha republicana É o que? É comunista É comunista O certo é A nacionalista ganhar Eu acho Como eu quero ser Sim é Como eu quero ser Fascista Eu tô torcendo Pela Espanha nacionalista E pelo Reixe alemão Eu odeio os Estados Unidos Sabe aqui os Estados Unidos Tenho certeza Que eles vão tentar Atacar a gente Quando a gente tentar O nosso plano De dominação global Hein gamer Estados Unidos Não gosta de conquistadores Eles gostam De eles serem Os conquistadores Tá rolando Uma treta louca Tá rolando Uma treta louca Lá na Etiópia também Itália Tá dominando A Etiópia Agora Ah é impossível A Itália perder Pra Etiópia Tá programado Pra ela ganhar Hum é Isso é Itália Com Benito Benedito Ou é Bendito Zé lá Mussolini Benito Sabe que o Mussolini Foi um inspirador De Hitler Sim E o Mussolini Foi a desgraça Da Itália Ele era um cara Que inspirava Ditadores Mas ele foi Uma grande piada E acabou sendo morto Pelos próprios italianos Ele só perdia Mano Todas as batalhas Tadinho dele Tá o negócio agora É esperar Porque a gente Tá recrutando Fazendo Construindo nossos Armamentos Recrutando As nossas tropas Pra gente começar Nosso plano De dominação global Começando pelo Uruguai Depois pelo Paraguai Daí vamos conquistar A Argentina Vou ajudar o Game Ah quero Bolívia também Game A Bolívia é minha Daí o Chile O Chile vai ser do Game Equador O que é o Oscar Benavides? Colômbia e Venezuela Não sei Tá vou começar A investir em doutrinas Aqui Doutrina de combate móvel Combate móvel É o foco em velocidade E artimanhas Para cortar E desorganizar As forças inimigas Doutrina de poder de fogo Superior Que essa aqui é a doutrina Da Rússia Da União Soviética A doutrina foca No lançamento de cápsulas E não homens Nos inimigos Nossa mão de obra É preciosa Balas são baratas Faz sentido E essa aqui Doutrina de combate móvel É a doutrina alemã Que é o Como que é o nome? Esqueci mano É o Bitskrieg Ataque relâmpago Doutrina de planos De batalha grandiosos Um extenso planejamento E preparação Antes da batalha É a chave Para o sucesso Isso aqui é dos Estados Unidos E da Da Inglaterra Quando eles fizeram lá O plano Para poder invadir a França E derrotar os nazistas E tem a doutrina De ataque em massa Armas perfeitas São Sobreestimadas Sobreestimadas Tá certa a palavra Uma grande quantidade de armas Boas o suficiente É o caminho para a vitória Esse aqui eu não sei não Deve ser da Itália Sei lá Eu não sei em qual Eu vou focar mano Doutrina de ataque em massa Doutrina De planos De grandiosos Doutrina de poder de fogo Ou doutrina De combate móvel Qual o melhor gamer? Vamos fazer O Bitskrieg Brasileiro? Pode ser Eu acho que eu vou fazer Doutrina de poder de fogo superior Barreira de supressão Ataque leve Mais 20% Uma coisa de guerra Para hoje Vou colocar Para produzir mais Equipamento básico De infantaria Com essa nova Fábrica militar Aqui que a gente desbloqueou E faltou recurso De novo mano Ferro Pedido dos Estados Unidos Sempre dos Estados Unidos Pronto Aí Esse primeiro episódio Ele vai ser mais curto Porque Hatch of Iron É muito demorado No início mano Você tem que Fazer as fábricas As tropas Esperar Para poder justificar A guerra Mudar o governo Para fascista Ou comunista Ou o que você quiser Taxista E só depois É começar a ação As guerras E as dominações globais Então a gente vai fazer Esse episódio Menor E eu vou trazer O segundo episódio Ainda hoje As 3 da tarde Para a gente ter a continuação Aí O episódio vai estar menor Mas pelo menos Já vai ter um segundo episódio Logo em seguida Aí vocês vão ver A treta louca Do gamer com o Equador Mano Que ele vai Vai sofrer um pouquinho Mano Na mão desses equatorianos Ele subestimou o Equador Subestimou Simplesmente isso Vejam Vejam 3 horas da tarde Tem o segundo episódio Riot of Iron Beleza A gente fica por aqui Mas a gente volta Como eu falei 3 horas Beleza Não perca Até mais E falou E falou